Tem algo grande da parte de Deus vindo para tuas mãos, aleluia, glória a Deus. Sim, essa palavra é para você, porque Deus está hoje dando um basta nessa humilhação. Deus hoje está colocando um basta, aleluia, em todos esses momentos difíceis, de sofrimento que você tem passado, vivido, até aqui. Porque você não vai mais, aleluia, viver esses dias difíceis, porque Deus está tirando do vale, Deus está tirando do deserto, aleluia, e algo grande, algo lindo está chegando para você. Deus vai colocar nas tuas mãos a tua vitória, Deus vai colocar nas tuas mãos, aleluia, uma grande vitória, a qual vai te alegrar muito, sim, porque é a resposta das tuas orações, aleluia, a resposta, aleluia, do teu clamor, o quanto você tem pagado preço, orado, insistido, persistido, Deus ouviu a tua voz, Deus tem te contemplado, Deus tem te visto e Ele tem falado para você, filha, tenho andado contigo do teu lado, filho, também tenho andado contigo, tenho contemplado você e a tua vida e não vou deixar você perecer, não vou deixar você desamparado, porque tenho visto que você tem enfrentado e hoje Deus vai mudar a tua história, aleluia, você tem andado angustiado, você tem andado aflito, você tem andado com teu coração apertado, preocupado, mas o Senhor hoje está assarando as tuas feridas, Deus hoje está tirando a angústia, tirando, aleluia, toda a tristeza, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e tem aleluia, glória a Deus, alegria chegando para a tua vida, sim, creia, tem aleluia e surpresa de Deus chegando para você, tem vitórias chegando, alelá, basuí decantará, é porque o teu Deus Ele nunca te deixou, Ele jamais te deixará, Deus nunca te desamparou e Ele nunca vai te desamparar, e Deus está falando para alguém aqui neste vídeo, você vai voltar a sorrir, você vai testemunhar e testificar quão grande é o teu Deus, quão grande é o Senhor na sua vida, porque Deus te ungiu para vencer, Deus te ungiu para conquistar, Deus é com você, Ele peleja por você, e Ele te garante a tua vitória, aleluia, tu vai se alegrar com algo grande, aleluia, ora, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia, Deus está falando para você, creia, receba o que Deus está te entregando hoje, porque Deus está colocando nas tuas mãos uma grande vitória, Deus está colocando nas tuas mãos aquilo que é teu por direito, vai voltar para a tua vida, diz o Senhor, vai chegar nas tuas mãos aquele milagre grande, a tua vitória, porque Deus vai trazer de volta aquilo que é teu por direito, ninguém vai ficar com o que é teu, Deus está trazendo alegria, Deus vai marcar a tua vida, a tua história com algo novo, com algo grande, se prepare para revir a volta, se prepare para o reboliço, vai ser grande o reboliço de Deus na tua vida, vai ser grande o reboliço de Deus na tua história, e Deus vai te colocar por cima, porque tu já chorou muito, porque você já tem sentido triste no teu limite, mas o Senhor diz, estou eu secando essas lágrimas, porque eu vi que tu já chorou muito, filho, vi que você já chorou muito, filha, tu não vai mais chorar, mas tu vai cantar o hino da vitória, você vai cantar o hino de vitória, porque Deus está quebrando hoje os grilhões, lançando a barreira para o terra, Deus está colocando o ponto final nesse sofrimento, Deus está dando um basta nessa humilhação, e Deus está falando para você hoje, estou eu começando algo novo na tua vida, estou eu começando algo novo na tua história, e tu vai contemplar com os teus olhos a minha grandeza, o meu poder sobre a tua vida, tu vai ser honrado, vou te levantar, vou te dar condição, e vou dar uma grande virada na tua vida, vou dar uma grande virada na tua história, diz o Senhor, porque eu sou o Deus que tenho pressa e prazer em te abençoar, sou eu o teu Deus que tenho pressa e prazer em te ver sendo honrado, sendo abençoado e sendo feliz, Deus vai trazer para a tua vida algo lindo, algo novo, algo grande, Deus já está liberando sobre a tua vida milagres, Deus já está liberando sobre a sua vida grande vitória, aquele milagre que você pensa que é impossível, Deus manda te dizer, vou eu tornar possível, porque o teu Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus, Deus pode todas as coisas, e um grande presente Ele está mandando para a tua vida, um lindo sorriso Ele está trazendo para você, tu vai contar testemunho, porque Deus vai fazer tudo novo na tua história, amém? Deus abençoe, fica com essa palavra, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, e tu vai voltar a sorrir, amém? até o próximo vídeo, Deus abençoe.